A infecção urinária em gatos é um problema muito comum na vida dos felinos. Eu mesmo já atendi dezenas de gatos com cistite, pedra na vesícula, pedra no rim, infecção urinária. Ou seja, problemas no trato urinário é muito comum quando falamos de gatos. Isso não significa que você, tutor ou tutora, não deva se preocupar com esse tipo de situação. Pelo contrário, muitos problemas no trato urinário dos gatos podem acometer outros órgãos, como fígado, rim, pulmão, coração, entre outros. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Então nesse vídeo eu vou falar pra você as principais causas da infecção urinária em gatos, os principais sintomas. A gente vai falar também sobre como tratar esse problema e como prevenir o seu gatinho. Ah, e no final do vídeo eu quero falar um pouco com você sobre a castração em gatos e a relação da castração com a infecção urinária. Muita gente acredita fortemente que a castração pode fazer com que o gato tenha infecção urinária. E a gente vai falar mais a fundo disso pra que você entenda se você deve ou não castrar o seu gatinho ou se ele já for castrado, se pode ser que ele esteja com esse problema por conta da castração. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e vamos lá sem mais enrolação. Quais são as principais causas da infecção urinária em gatos? A infecção urinária pode ser causada pela colonização de bactérias e fungos que entram pela ureta do seu gato e atingem a bexiga. Também pode acontecer por formação de cálculos renais, outras doenças como doença renal, doenças hormonais, enfim. Também pode acontecer por questões comportamentais. Você tem um gato em casa, você sabe que o seu gatinho não é lá muito de beber muita água, certo? Então é interessante que você comece a fiscalizar o tanto de água que ele bebe e melhorar a fonte de água onde ele se hidrata. Porque a gente sabe que os maiores problemas que o gato pode ter é justamente por conta da baixa ingestão de água. Além disso, o comportamento, eu quero dizer, inclui muito também a questão do estresse. Se você tem o costume de viajar com o seu gato, levar gente estranha que ele não está acostumado na sua casa ou recentemente levou algum animal diferente para a sua casa, pode acontecer do seu gatinho manifestar vários problemas de estresse por consequência também causar, de uma forma ou outra, uma infecção urinária. Mas bom, agora eu quero falar para você quais são os principais sintomas desse problema. Será que o seu gato está de fato com essa infecção urinária? Bom, os principais sintomas são idas frequentes na caixinha de areia. Se o seu gato tem o costume de ir uma vez ou outra, com a infecção urinária ele irá várias e várias vezes. É muito parecido com os sintomas da gente, nós seres humanos. Além disso, ele pode apresentar dor ao urinar. Se você percebe que ele fica muito tempo na posição de urinar e às vezes fica miando durante a urina, também pode ser que ele esteja com dor. Urina com sangue. Você reparou uns pontinhos de sangue na urina do seu gato. Além disso, pode acontecer lambedura excessiva das genitálias. Ou também urinar fora da caixa de areia. Mas e aí, o que você deve fazer se de fato o seu gato está com infecção urinária? Qual que é o tratamento, qual que é o melhor remédio para tratar esse problema? Bom, como eu já falei, são muitas as possíveis causas que faz o gatinho ter esse problema. Então, caberá ao veterinário prescrever o melhor tratamento possível. Porque pode ser que o seu gatinho precise apenas de um remanejo alimentar, da mesma forma como também pode acontecer do seu gatinho precisar de uma cirurgia de urgência. Porque se essa situação se agravar, como a gente já falou, pode acontecer do seu gatinho ter problemas em outros sistemas, em outros órgãos. Então, somente o veterinário saberá dizer exatamente a causa e qual é o tratamento. Não adianta prescrever um tratamento generalizado, porque são muitas as causas e são muitos os tratamentos disponíveis aí, de acordo com a situação em que seu gato está. Agora, com relação à prevenção, mesmo que o seu gato já tenha passado por isso, não esteja passando ou nunca tenha passado, é interessante que você comece a melhorar um pouco o manejo com o seu animalzinho de estimação. A primeira coisa que você deve fazer para que o seu gatinho não passe por isso é fiscalizar o tanto de água que ele bebe e se ele está bebendo água. Nós bem sabemos que os gatos são animais muito sistemáticos, então se a água está ali no bebedouro dele durante muito tempo, ele pode simplesmente não beber. Por isso, eu vou deixar aqui no link da descrição um link para você comprar esse tipo de fonte que faz com que o gato tenha mais vontade de beber água. Nesse link, você vai conseguir comprar uma fonte para o seu gatinho, a base de energia, que está muito mais barato do que se você for comprar em uma casa de ração ou em uma casa agrícola. Então, aproveita essa promoção e vai lá, clica aqui no link da descrição e adquira já a sua fonte de água. Isso vai ajudar muito contra muitos problemas que o seu gato pode ter. A segunda coisa que você deve fazer é escolher a ração certa para o seu gatinho. Seja um bichano castrado ou não, busque por saber qual é a melhor alimentação para o seu amiguinho de estimação, porque muitos gatos têm necessidades nutricionais diferentes, então é importante que você saiba do seu gato. E também você precisa prestar muita atenção para o seu gatinho não ficar estressado. Como que você vai fazer isso? Evite mudanças drásticas da rotina, como incluir um novo animalzinho na sua casa, ou fazer muitas mudanças, levar o seu gato para um lugar que ele não conhece. Cuide com viagens muito longas, às vezes no carro mesmo o animal pode ficar muito estressado. Use sempre caixinhas de transporte e também uma erva de gato ali também é sempre muito interessante. Além da erva de gato, você também pode optar por usar um análogo sintético do dor facial felino. Esse análogo ajuda bastante na adaptação, na mudança do ambiente ou na chegada de novos membros na família. Isso faz com que o gato se sinta mais confortável. Aqui embaixo também tem um link para você que quer adquirir esse produto com um grande desconto para você. Por fim, procure higienizar bastante a caixinha de areia do seu gato, a caminha onde ele dorme. Procure manter sempre o mais limpo e higiênico possível, porque muitos problemas com bactérias, fungos, podem causar infecção urinária. Então você precisa manter a higiene sempre em dia. Bom, agora eu quero discutir com você com relação à castração. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Isso ajuda bastante. Não custa nada para você e vai ajudar muito com que esse vídeo alcance mais pessoas. A castração, ela faz com que o seu gato tenha infecção urinária? Bom, a resposta é depende. Muitos pesquisadores acreditam que não, a castração não influencia na infecção urinária. Porém, com base nos meus estudos, na minha rotina, eu posso dizer para você que sim, a castração, ela influencia na infecção urinária. Muitos animais que são castrados têm maior probabilidade de ter esse problema. Porém, isso não significa que você não deva castrar o seu gatinho, porque a castração previne contra muitas outras doenças que são ainda mais agressivas do que a infecção urinária. Mas como que a castração influencia na infecção urinária? Quando você gasta um gato, principalmente gatinhos machos, ele tende a ficar mais sedentário e atrelado a isso, ele tende a adquirir maus hábitos alimentares. E por isso, pode ser que ele tenha infecção urinária. Por isso, é interessante, muito importante, que você comece a melhorar os hábitos alimentares do seu gato, para que você previna a obesidade, maus hábitos alimentares, de fato, consiga diminuir a chance do seu gato ter uma infecção urinária. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. Aqui eu posto vídeo toda semana ajudando você a melhorar a vida do seu animalzinho de estimação, seja ele cachorro ou gato. Então, eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima!